Música Olá, posso ajudar? Pode, eu queria escalar o Robinho, o Lúcio, o Elano Infelizmente não dá pra escalar o Elano, ele machucou a perna ontem Mas eu queria escalar o Elano Mas é que ele tá morrendo Isso é o que tu dizes Aquele ali é o Tadeu? Tadeu, Smith Avisa que eu quero falar com ele Tá, o Tadeu, o Dunga quer falar com você Ah, bom dia Bom dia, eu quero escalar o Elano Ele tá com a perna fodida Porra, mas vocês da imprensa, hein? Também são fodas, hein? Toma no cu Semana passada falaram que o Gilberto Silva tava morrendo Que não tinha jeito, que ele não ia jogar contra a costa do Marfim O menino jogou bem, jogou direitinho Vocês da imprensa ficam só fazendo fofoca? Quer saber de uma coisa? Eu vou fechar o treino amanhã Vou fechar e vocês estão fodidos Olha, mas eu tenho exclusividade pra fazer reportagem Fátima A Globo tem exclusividade pra cobrir todos os treinos da seleção Eita, Tadeu Eu tenho apresentado E várias pessoas já estão acostumadas a ver os vídeos E fazendo conexões entre eles E formando realmente uma comunidade em torno desses vídeos O que tá sendo legal, porque eu tô recebendo muita sugestão E o feedback E eu tô conseguindo direcionar esses vídeos pra um público específico Que gosta desse tipo de produção E que curte determinados temas E determinadas abordagens É um dos primeiros vídeos que eu fiz Eu busquei justamente fazer diversas aproximações Pra ver qual seria mais vitoriosa Qual seria Teria uma resposta melhor E tô chegando num modelo legal Onde eu vou conseguir uma constância maior E mostrar um trabalho mais Mais preciso E você já ficou rico? Tá ficando rico com os vídeos? Ninguém fica rico com a internet, não Mas e o Mr. Guitar Man que ganha microcentavos lá com seus vídeos Você não tá usando o AdSense no YouTube? Eu não acredito em dados que vêm na internet Mas... É... Na verdade eu uso... A parte fundamental do meu trabalho É um trabalho que não é meu Então eu sou muito cuidadoso Na hora de... É... Ter ganhos É... Parodiando produções que não são minhas Como filmes Programas de televisão Outras entrevistas Então eu tenho que achar aí É... Um meio De... De ter algum ganho com isso E tô encontrando esse meio No reconhecimento que eu tô tendo Nas oportunidades que vêm aparecendo Pra desenvolver É... Desenvolver coisas paralelas No sentido de humor De produção de conteúdo É... É... E portas estão se abrindo E conhecendo pessoas diferentes Pessoas novas Ideias novas Fazendo parcerias E isso tá sendo legal Pra minha carreira Pro meu futuro Você acha que a escada da FAP Vai ajudar a viralizar esse vídeo Aí com as menininhas subindo? Porque já passou de perna aí no fundo É... Acho que se o vídeo bombar Não é por sua causa, tá? É... Às vezes a Arruda tá contratada Ela tá lá em cima Mas parece que tentaram Pegar ela E ela não vai descer Então vai ficar pra próxima E como tá a sua expectativa Para a festa do VBB Muito glamour Muita comida Bebida grátis Prêmios Guiates Dólares A expectativa de um belo porre é grande E se possível Trazer o prêmio Com a ajuda do professor Isso Com a ajuda do professor Então mas assim Você criou os vídeos Conseguiu aí milhões de visualizações Destaque na TV e tudo mais E o que você pretende fazer daqui pra frente? Continuar brincando com os vídeos? Pretende trabalhar Roteirizando alguma coisa Em alguma empresa? Ou vai continuar na internet Sozinho? A internet pra mim é uma Vitrine Do meu trabalho Eu sou publicitário Sou roteirista E a ideia é justamente Ser uma porta de entrada Para oportunidade de trabalho Mas eu tô buscando Outros formatos Também em vídeo Pra investir nessa Além do blog Dos podcasts Não trabalhar o videolog Como a gente conhece Mas criar um formato De vídeo Atração Que seja diferente Que tenha uma Uma cara minha E que Eu consiga Contar minhas histórias Através desses vídeos Alguém aí? Podia ligar a luz? Pra mim? Obrigado Estamos aqui pra sacanear o país inteiro Falar dessa logomarca que ninguém gostou Olha Fernanda Fale por você Eu só estou aqui porque disseram que vai rolar umas putas no final da festa Vamos conhecer agora quem são os viados que aprovaram essa atrocidade Vamos conhecer agora os nossos participantes Vindos de todo canto do Brasil Todo tipo de vagabundo Gisele Bündchen Top Model Internacional E mestrando em Design Pela Estácio de Sá Na verdade meu objetivo era Foder o brasileiro E dar pra ele uma decepção pior Do que ele já tinha tido Todos os tempos no futebol Ricardo Teixeira Um homem que se fez sozinho Que está sempre por dentro de tudo Por fora a gente conversa Na verdade o objetivo era criar uma quantidade de fumaça Pra que ninguém lembrasse do Dunga Daquela merda de seleção E ninguém botasse a culpa em mim Hans Donner Comeu a globalesa A ideia era puxar o saco Do Ricardo Teixeira Bem forte Bem apertado E o brasileiro Enfia o dedo No toba Bem fundo Ivete Sangalo Que a gente pegou no meio da rua Olha meu nego Não sei nem o que eu estou fazendo aqui Estava na rua Me puxaram pelo braço Falaram Vamos aprovar logo Eu falei Já é Ele ensina garotinhos fracotes A lutar karatê Ele é Mr. Miyagi Daniel-san vai Pintar casa Pintar a cerca Ele tem mais de 250 anos Esse homem está por trás Das maiores construções do mundo Oscar Niemeyer Eu não estou nem me fodendo Eu já vou ter morrido Nessa copa mesmo Vocês que fiquem aí Com essa merda E você fez vários vídeos Que são sucesso Só que são criações espontâneas Brincadeiras Humor Coisa divertida Você acha que se alguma marca Tentasse fazer isso Ou se no fim do seu vídeo Tivesse um loginho Eles iam conseguir Alcançar o mesmo O mesmo sucesso A mesma viralização Eu acho que sim Eu acho que quando você coloca A propaganda em diálogo Com a Com a produção Funciona Dá certo O que não pode Você simplesmente Colocar um selo no final Ou Como Alguns podem preferir No início Porque isso espanta Completamente A audiência Mas Eu não tenho Casos para te falar De propagandas Porque os meus vídeos Não são patrocinados Ainda Atenção Você de agência Mas eu tenho Casos meus mesmo Para fazer Para chamar votos Para o VMB Para uma propaganda Eu fiz um vídeo Com o Dunga Convocando E o vídeo Não é Diretamente Uma propaganda Do VMB Da votação Do VMB Mas sim Um vídeo divertido Falando de política Falando das eleições Desse ano E que em certo momento Ele entra Na votação No que eu quero No SEA Mas a pessoa Que está assistindo Não é um choque Para ela Não é uma coisa Que está ali Gratuitamente Não é uma coisa Que está forçada É algo que dialoga O tempo todo Com a história E que entra na história Muito naturalmente Até Se tornando impossível Para a pessoa parar Ficar brava Porque é propaganda E parar o vídeo Não Ela tem que assistir até o final Porque ela já está Envolvida com aquele vídeo Já está Querendo saber Como é que vai terminar Então O jeito ideal De fazer propaganda Em vídeos de humor Em vídeos como esse Que eu faço É justamente Criar histórias interessantes Que tenham um apelo Em si só E que sejam patrocinadas Por que não Que tenham uma mensagem Também dos nossos patrocinadores Legal E você participou Do Campfire aqui Discutiu com a galera Qual foi O que você achou E qual foi a conclusão Que vocês chegaram Foi bem legal A gente falou sobre Muita coisa Através dessa Dessa mudança De paradigma Das novas mídias De internet Como isso vai afetar As mídias tradicionais Foi legal Que deu para Uma lição que eu tirei Uma conclusão Que eu tirei É que morrem Os príncipes E mais permanecem Os princípios Então mesmo que morram A televisão O rádio Até formato De internet Que a gente está Cansado de ver Se fala da morte De mídia Desde que a mídia É mídia Mas vamos Preservar o princípio Que é o entretenimento A informação A necessidade De se comunicar Isso é eterno Isso vai Estar sempre De alguma maneira Nas relações humanas Legal Você vai redoblar Esse vídeo A gente pode Redoblar o vídeo Vai ficar Botar a voz do Dunga Na minha voz Você faz todas as vozes Faço todas as vozes Desde a voz do Dunga A voz de mulher A voz de velha A voz de Você já foi dublador Nunca Já ouvi a sua voz Em filmes De verdade Não era dublagem Você não percebeu Tu vai te chamar Teririca Quando eu peguei Um ônibus lotado Olha Não sei o que dá pra isso não Todos os ônibus Que eu pego É lotado Esse ônibus vinha Lotado assim Lotado Não tinha local De sentar Eu fiquei em pé Pegado no corpo Do ônibus Em pé Vá laranja Vá laranja Meu filho é doce Não é laranja Se fosse doce Eu tava gritando Olha os doces Olha os doces Os seus cabelos Meu nome é Florentina Meu filho Florentina foi embora Ela não te amava Ela só queria te seduzir Eu vou morrer Índia Eu vou morrer Eu vou morrer Legenda por Sônia Ruberti